Bom, todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Bora limpar essa panela? Vamos lavar a panela encardida? Vamos preparar uma mistura multiuso. Leva 500 ml de água ao fogo e deixa ferver. Quando estiver levantando fervura, você vai adicionar uma colher de açúcar. Então, você vai mexer, mexer até que o fundo fique transparente. Essa misturinha que nós estamos fazendo, ela não serve só apenas para lavar panela encardida, não, gente. Isso aqui vocês podem lavar banheiro, vocês podem utilizar para lavar roupa, enfim. É uma mistura multiuso que dá para fazer muita coisa e bem potente, tá bom? Enquanto eu estou mexendo, quero saber se você já deixou um joinha nesse vídeo. Ainda não? Então, ajuda a gente, deixa um joinha e comenta aqui embaixo de que cidade que você está nos assistindo, que horas que esse vídeo chegou aí para você, tá vendo? Ficou com o fundo transparente. Agora, eu desliguei o fogo e vou adicionar a água sanitária aí na minha mistura. São 100 ml de água sanitária, tá bom? Isso aqui, gente, vocês colocam dentro de uma garrafa de um litro e vai usando. Serve para muita coisa. Já adicionei aqui em cima a minha mistura e coloquei detergente, tá bom? Coloquei detergente aqui em cima, ó. Coloquei um pouquinho só e detergente e agora eu vou utilizar a minha esponja de aço, mas pode ser a outra esponjinha também, não tem problema não. E vou retirar essa sujeira. Gente, isso aqui desliza. Vocês estão vendo como que está saindo com facilidade essa sujeira que estava pregada aqui? Gente, isso aqui é bom demais. Só façam aí na casa de vocês e me contem. Vai tirar qualquer gordura da panela. Chega de jogar a panela fora. Chega de guardar a panela com gordura grudada que não sai por nada desse mundo. Faz essa misturinha. E lembrando vocês que essa misturinha também serve para lavar banheiro, para limpar quintal, para lavar roupa, meia, pano de prato. Enfim, é uma mistura que é multi-uso, que nem eu falei para vocês. Vocês vão estar economizando aí na água sanitária, né? Porque vai render muito mais. Imagina só, com 100ml aí de água sanitária você conseguir fazer um litro e muito mais potente. Vai ficar potente. Vai servir bastante aí. Olha que maravilha, gente. Ah, não, gente. Vocês têm que fazer. Isso aqui é bom demais. Eu gostei muito, muito, muito. Me conta se vocês gostaram. Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo o seu comentário, tá bom? Beijo para vocês. Meu, muito obrigado. Olha que lindeza, gente. Vocês lembram, né? Como é que estava isso aqui lá no início, né? Vale até um antes e um depois, né? Deixa aí se vocês gostaram. Porque eu vou ficando por aqui. E como eu falei, eu agradeço muito você que ficou até o final desse vídeo.